MÚSICA A bandeira no estádio é um estandarte Rona pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda, uma partida de futebol PINGAS PINGAS Posso morrer pelo meu time E se ele perder com dor imenso Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agar canta que não pare de derrar A chuteira veste o pé descalço Tapete da realeza é perdida Eu vou parar a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida De futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centro apante é mais emocionante É uma partida de futebol Vai, vai, vai PLEASE, PANTA, PANTA O titulado de futebol Vai, 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 vai O titulado de futebol É uma partida de futebol Bola na top, não deram pra cá Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos claques Que vão levando o time todo pro ataque O principal avante mais importante que emocionante É uma partida de futebol O segundo avante mais importante que emocionante Música 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 Obrigado Eu prometo Eu prometo uma vez que eu me ligava Música 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 Como eu sou eu Como eu sou eu Como eu sou eu Mais perto do céu Mais perto do céu Como uma força 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 Tão uma força, tão uma força Que ninguém pode parar Tão uma força, tão uma força Tão uma força, que ninguém pode mandar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Isto amor Isto amor É tão grande e tão forte Come on É tão grande e tão forte We will, we will rock you Sing it We will, we will rock you Buddy, you're an old man, poor man Pleading with your eyes, gonna make you zombie Someday you got mud on your face Big disgrace, somebody better put your bag into your place We will, we will rock you Sing it We will, we will rock you Everybody We will, we will rock you We will, we will rock you Alright then I've paid my dues Time after time I've done my sentence But committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my shadow stand kicked in my face But I've come through And I mean to go on, 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 on We are the champions, my friends And we'll keep on fighting Till the end We are the champions We are the champions Of the champions No time for losers No time for losers No time for losers Cause we are the champions Of the world You are the champions I'll see you You are the champions You are the champions You are the champions including